Fala nação mais linda do mundo aqui da Escola de Relacionamentos, eu sou o Davi Dias, se você já não me conhece, beleza? Se não, eu sou especialista de relacionamentos e estou aqui para encaixar as peças do quebra-cabeça e empoderar você mulher. Eu sinceramente espero que jamais aconteça com você o que a gente vai abordar no vídeo de hoje, mas se acontecer, você já vai estar preparada, e como eu estou aqui para quebrar o código masculino, não podia deixar de falar de certas coisas. Sabe quando você nota que o interesse do seu namorado em você está indo para o fundo do poço? Pouco a pouco ele vai deixando você de lado, vai perdendo interesse, talvez ainda dê para fazer alguma coisa e salvar a relação, mas muitas mulheres acabam levando uma bela rasteira quando ele do nada chega e termina. A verdade é que provavelmente ele já estava dando sinais disso e você nem percebeu, por isso a surpresa. Então, vamos aprender agora alguns sinais de que ele está se desinteressando por você. E só para reforçar, não deixe de se encher ver no canal mulher, também curte o vídeo e se der para dar uma força e você gostar, compartilha ele. Dá uma compartilhada com aquela sua amiga que vive reclamando do namorado, de não estar recebendo a atenção que ela gostaria, ou se você tiver um grupo de mulher, caraca, isso bomba, olha, pega o linkzinho aqui, manda para a galera, vamos embora. Sabe aquela sensação angustiante de quando você percebe e sente que alguma coisa, cara, não está batendo, está errado, está errado, está errado, esse mesmo relacionamento não está certo, o que está errado não pode estar certo, já diziam os sábios. É o seguinte, você tenta pensar que não, que é normal essa fase em todo relacionamento e aí você esquece para não ter certeza e sofrer, né? Pois bem, essa angústia pode não ser só da sua cabeça, ele pode sim estar perdendo interesse e você nem está percebendo, porque está absolutamente apaixonada para ver isso. Às vezes, nem ele mesmo percebe que está perdendo. E quando percebe, já é tarde demais, ele terminou com você. Às vezes você acha que está imaginando coisas, que está tudo bem, está tudo bem entre você e seu namorado, afinal, vocês ainda estão juntos, né? Assim, estão namorando. Às vezes ele parece frio, mas você entende que ele deve estar cansado. Afinal, durante o sexo, ele se mostra apaixonado, ele está lá, com o vigor dele, energia. O medo de fundo e ter certeza de que ele está ou não está apaixonado pode levar uma mulher ao precipício e fazê-la cair num lindo limbo. Ela ama ele demais para viver sem ele e, por isso, ela mesma venda os olhos para não ter certeza. Do jeito que ele está, está bom, assim, estão juntos, no final das contas, ele está com ela e isso para ela é mais importante. Ter certeza se o homem está ou não apaixonado é essencialmente importante para uma mulher. Nenhuma mulher quer amar sozinha, quer estar sozinha num relacionamento. Nenhuma mulher quer estar sozinha ali achando que podia estar junto. Por isso que é importante que ele saiba a hora certa de colocar um ponto final na relação, caso ele não esteja mais conectado a ela. Afim de preservar a sua paz, a tranquilidade emocional, assim, até do casal. Mas vale doer no começo, quando ela passa a saber que ele não está mais apaixonado, do que doer depois, quando ele termina com ela, sem ela fazer ideia do que estava acontecendo. Então é melhor saber do que não saber. Uma coisa que deixa a situação ainda mais confusa é o fato de não entender, né, quando e como que aconteceu, sabe, o que foi que aconteceu, o que começou a dar errado. Afinal, o começo estava mostrando um futuro brilhante, um futuro perfeito para aquele casal lindo e maravilhoso. Por que os homens simplesmente não dizem quando estão perdendo o interesse nas suas respectivas namoradas? Por que eles não jogam limpo, sendo sinceros, todos os dias, sobre o que eles estão sentindo por elas? Bom, no jogo do amor, e é um jogo, não existe um botão mágico, um botão de ligar e desligar como um interruptor de luz. Um cara, ele pode passar por várias semanas, ou até mesmo vários meses, tentando classificar como é que ele se sente sobre o relacionamento. Ele não está totalmente certo de que ele quer cortar os laços para sempre. Ele não está seguro, ele ainda não ponderou, ele não sabe se ele ama ou se não ama, ele está na dúvida. O pulo do gato é o seguinte, então. Embora ele não saiba se expressar com palavras, o comportamento dele, as ações dele vão gritar isso pra você. E aí você precisa saber quais são esses sinais. Meu papel aqui é te desmistificar eles, é te mostrar eles. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou te dar ao que mais interessa, os oito sinais que ele não está mais interessado em você. O primeiro sinal é o seguinte, é que ele está dando desculpa atrás de desculpa, as desculpas que não param. Quando no começo tudo era pra você, sabe, ou sobre você, de repente ele agora tem que trabalhar até tarde. Ele quer ver você, mas ele realmente precisa trabalhar. Porque ele tem metas que ele precisa bater, porque ele tem compromisso que ele precisa... Ele está lá, ele está cansado, estressado com o trabalho ou com o chefe, ou então ele diz que vai dormir mais cedo hoje, porque ele está cansado. Considerando que no começo ele correria uma maratona pra ir ver você, mesmo se ele tivesse que sair debaixo de uma pilha de trabalho, mesmo que se ele tivesse que só discutir, assim, ele tivesse que brigar com o chefe só pra ser liberado mais cedo, com sono, com gripe, com dor de cabeça, ele ia te ver, ele ia dar um jeito. Porque ele queria te ver. E ele ia fazer qualquer coisa pra te ver. Porque quem quer, dá um jeito. Normalmente, sempre que alguém quer, dá uma desculpa, vai dar uma desculpa, pra não fazer alguma coisa que ele não quer fazer. O que ele realmente está dizendo quando ele te dá uma desculpa é que ele não quer fazer essa determinada coisa. Então se ele estiver dando muita desculpa, é um sinal. Segundo sinal é que ele não faz muitas perguntas. Quando a gente gosta de alguém, nem um tempo junto é suficiente. A gente está curioso e tão curioso que a gente quer saber tudo, 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 tudo da vida da outra pessoa. Sobre como foi o dia, como foi o trabalho, a faculdade, os amigos, a família, o mestrado, doutorado, a prima, a avó. Por aí vai. Se ele realmente não parece interessado em você, em nada do que você tem a dizer, ele parece entediado quando você fala. Ele corta você, ele olha pra longe, ou ele de repente não lembra das coisas que você está dizendo pra ele. É um grande sinal que ele está perdendo interesse em você. Terceiro sinal é que ele simplesmente não acende mais. Como assim não acende mais, Davi? É o seguinte, muitos relacionamentos acabam. E eles acabam porque o desejo de estar com o parceiro já não é presença constante, sabe? Não está mais lá. Quando um homem não fica animado pra ver a namorada, significa que o desejo e o tesão por ela já não faz mais parte dele. Eles até transam, mas a excitação não passa daquele momento. Eles transam e depois ele vai embora, ele fica frio, fica distante, ou é uma coisa muito pontual e acabou. Quando a gente gosta de alguém, a gente acende ao redor dele. E quase o tempo todo. E não só durante o sexo, tá? Não entenda mal. Quando o nosso fogo está começando a diminuir, significa que o nível de entusiasmo, sentimento, sabe? Também está começando a diminuir. O sinal número 4 é que ele anda frio e ele está distante. Ele está frio com as palavras. O modo de dizer dele está frio. Ele não escreve muito, ele geralmente responde tudo com uma palavra só. Calma, não precisa entrar em pânico não, tá? A maioria dos homens odeia ficar digitando muito tempo. Mas se ele escrevia muito no começo e agora ele parou de escrever, cara, isso quer dizer que, assim, isso não quer dizer que ele perdeu o interesse em você. Mas se ele não responde aos seus textos e, em geral, também age diferente com você, aí já tem uma razão para pensar que ele pode sim estar perdendo o interesse em você. Você pode achar as suas respostas vagas e talvez ele até se mostre entediado quando você puxa um assunto com ele. Você se sente constantemente pisando em cascas de govos, sabe? Tem que tomar cuidado com o que eu vou falar, com o que eu vou fazer, tomando cuidado para não chatear ele, para não aborrecer ele. Afinal, você não quer se tornar uma namorada chata, né? Ele não fala sobre o futuro e nem sobre o que quer fazer na relação quanto a vocês. Ao contrário, ele sempre fala do futuro sozinho. Ele pensa nele, né? Por exemplo, uma pós que ele quer fazer, uma viagem que ele quer fazer, um novo emprego dele, por aí vai. Isso é um sinal que ele está se desinteressando. Cigo, ele arranja desculpas para brigar. Ele quer brigar. Ele quer... Essa é uma coisa muito comum quando alguém da relação está perdendo o interesse no outro. Essa pessoa, ela está preparando a outra para terminar com ela. É uma coisa subconsciente. É uma espécie de indução psicológica para fazer o outro terminar e sair sem ser o mal da história, sabe? Ele não quer ser o lobo mal. Ele prefere te deixar louco e fazer você terminar com ele do que ele tomar uma atitude. Você é o vilão da história. Quando ele faz essas coisas, ele pode estar tentando, intencionalmente, te empurrar para longe. Sim, ele pode estar parecendo um idiota, mas essa infantilidade vem de um lugar bom dele. Não parece mais é. Ele está com medo de ferir os seus sentimentos. Aí ele age dessa forma bruta, digamos assim. Seis, é que nenhuma iniciativa da parte dele começa dele. Ele não toma mais iniciativas. Ele responde, mas só se você perguntar. Ele não começa mais a conversa. Além disso, ele só parece afrouxar no relacionamento, sabe? Não tem bons encontros e planejamento antecipado. Não tem mais esforço. Só o mínimo. Só o suficiente para manter vocês juntos. Talvez ele não mantenha a aparência como, de repente, ele costumava fazer. Ele não coloca nenhum esforço para impressionar você e conquistar você. O desejo e o impulso de um homem ele é ativado quando ele sente que ele está ganhando uma mulher e trabalhando nisso. Quanto mais esforço ele coloca em conquistar você, mais investido ele costuma estar. Beleza? Mais ele vai se tornar investido. Se ele não está fazendo nenhum esforço, isso significa que ele realmente não se importa mais em te manter por perto. É um sinal. O sétimo sinal é o seguinte. Cabou o sexo. Cabou o tchucu-tchucu. Cabou. Chega. Pede a conta. O sexo é essencialmente um barômetro para o relacionamento. Se o seu cara está em menos interesse, está com menos fogo, é um sinal de que o cara está menos interessado em você em geral. Tem uma maneira de seduzir um homem e trazer ele de volta à faísca no seu relacionamento. Mas se ele está perdendo o interesse em você como uma pessoa, então provavelmente o tchucu-tchucu não vai ser suficiente para conectar ele de volta. Nesses casos, dá uma olhada no mapa. Lá tem várias estratégias ou na comunidade de dias também. Cara, muita coisa para te ajudar. Oito. É que no fundo você sabe. Você sabe, olha, você sente, você... No fundo, você já sabe a verdade. Você está vendo que esse vídeo agora porque você acha que talvez possa estar errada, mas você quer estar errada. Você sente que... Mas agora você tem que enfrentar a verdade desagradável e dar um rumo para a sua vida. Talvez dar um tempo para si mesma para começar de novo. Você não pode ficar com alguém que não gosta de você ou que gosta só do seu corpo. Você não é um objeto de prazer. Você é uma mulher que merece ser feliz, que merece ser amada, que merece um relacionamento de verdade. Deixa eu fazer uma grande conclusão aqui só para fechar. Pode ser trágico constatar que ele está perdendo o interesse em você. E aí você tem uma escolha que você precisa fazer. Ou você pode reativar esse interesse ou você pode aceitar assim, agora e já partir para a próxima. Você precisa avaliar e reavaliar e saber se, por exemplo, você andou se anulando como pessoa, se você está diferente do que você era quando você se sentiu atraída por ele e ele por você. essas coisas, esse tipo de reflexão precisa ser feita. Se sim, está na hora de voltar a ser o que você era, a evoluir como pessoa, a investir mais em você, a se produzir mais, a se cuidar mais, a sair mais com as amigas, novos hobbies, tudo isso vai te ajudar a despertar de novo o interesse. Beleza? Se não, pode ser doloroso, mas talvez seja na hora de você tomar uma atitude, de aceitar que ele não é o cara certo para você e partir para outro. Acontece. Ele pode ter sido o cara certo por um tempo e agora não ser mais. Esses são os sinais de que ele perdeu o interesse em você. E se isso está acontecendo, eu te desejo toda a força nesse momento difícil. E se você ainda acredita e quer acreditar nesse amor, não tem problema, dá uma olhada no mapa que provavelmente pode te ajudar a resolver ou a prevenir que esse tipo de coisa aconteça no futuro e a melhorar a situação que você está vivendo hoje no passado. É só clicar no link aqui na descrição, lá eu vou explicar melhor como se comunicar com os homens, como corrigir os problemas no relacionamento e até a flertar mais com esse cara. Vale dar uma olhada, beleza? Beijo grande e até a próxima.